e vamos lá galera convite com essa espinha que tá sensacional o 10 gms já pensou se fosse assim o ms meu amigo seria era um sonho sonho viu bom vamos lá eu tô com a vida certinha tá certinha show de bola vamos lá simbora o mestre tá bom cara tá quase em 100 ali tá padrão quanto mais gf tenta ganhar mais a equipe afunda a partida é sempre assim cara ea e mesmo assim tem muita gente ainda que não assista as lives e depois está caindo de ranking e julga tá ligado mas ninguém sabe como está sendo complicada minhas ranqueadas por mais que eu tenho que carregar sempre sentindo que afunda tem caras que afundam você responsabilidade é minha na solo é minha mas tem partida que vocês sabem que é encarregável no meu caso peguei muitos partidos esses dias porém hoje vou fazer o possível aí para vencer todas a bola já pegou ali vamos lá vamos lá tá limpar isso daqui um pouquinho mais rápido a rotacionais da vida e pronto já limpei aqui bora dá uma rotacionada tentar forçar lá na a mídia que tá chegando minutos agora dá para fazer uma coisinha o grafão ali atrás ainda embaixo o graf pegou no pé do cara aqui vai e pegou demais no pé do jungle o show blue lá e como ficou um pouquinho a minha vida eu vou pegar logo meu life aqui para recuperar essa mano vamos parar logo a mano toda acabei desperdiçando um pouquinho aqui agora só farmácia tomar é isso não foi legal o ganho que rolou bem o nosso suporte acabou dando vacilo foi eliminado grata por ali então pode puxar tem que tomar cuidado pronto pronto despedição puxão tomou chumbo o zanis não puxou o dragon ainda tá safe pronto só farmar aqui na maciota deixa a torre me ajudar a farmar aqui pronto valeu torre calma aí puxando o graf ali ó pronto pronto o graf tá naquele mato ali galera vamos tomar cuidado o nome da música pior que eu não sei cara eu não sei o nome da música tem uma vez deu um tiro ali só para resetar boa a gente já me deu visão aqui pronto garantimos o pássaro visão para nossa equipe vou recuperar um pouco mais essa mana aqui pronto tá show praticamente full economizar um pouco eu tô gastando demais aqui no farm droga ae a skill da telanas foi muito bem utilizada acabou me parando ali mas ainda consegui a eliminação com a ultimate show de bola já garantiu uma vantagem agora é farmácia tomar cuidado que o graf tá ali eu acredito que não não usando está em baixo tá tranquilo posso formar sem dificuldade eu vou puxar dragão tô sozinho agora sim os anos devem estar chegando por aqui em já assistiu o filme dois filhos de francisco cara acho que já já assisti sim só recuar só recuar 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 vamos dar uma olhadinha aqui no braga ver como é que tal lá usando de abelho por ali tá safe drago tá safe também agora é que para logo essa mana e farmá cara você sabe como vale que funciona é uma heroína que ela precisa crescer no jogo cresce como já é farmando ó eu tô falando bem até agora só manter assim não morrer eu sei que o cara tá ali no mato ainda então boa agora um resetou eu não posso passar dessa linha do rio eu tenho que prestar muita atenção no avanço dos anos não posso só daqui não posso passar para não ser gancado só que aconteceu agora a droga não deu galera tentei matar ali mas não consegui é complicado agora tem que base cara foi início bem intenso agora ficou bem estranho isso aí dava para ir até aí no bar zero não ia perder torre não tá tranquilo então eu não estava lá na frente ou talvez sim é foi bom notificado foi bom notificado eu saí porque se os anos viessem ali ele teria matado eu não sei se eu faltei com agressividade nesse momento dava para ter matado ali mas está tranquilo melhor do que morrer sabe como é que você tava querido seja bem vindo bom lembrando não posso passar dessa linha por enquanto o que tá na cara que você que cabe aí ó os caras estão super ligados é para brincar aqui nossa acabou dando ruim velho ela parece que tem uma oportunidade de fugir mas acabou voltando para voltar nele só acabou não sendo uma boa ideia não é bom os anos deve estar aí para o tá não tá lá não o grato tá lá que tava na espreita ali o resto tá estrago vem aqui negão e aí 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 não deu para fazer mais que isso não galera para baixo de novo com base rapidão e aí e aí e aí e aí é o cara ele faz isso vai eu não vou digitar a galera não vou digitar vou fazer a paz mas fez merda 1 tá ligado fez merda morreu de forma desnecessária e assim depois que ela morreu ele deu tudo podia ter roubado aqui mas acabei dando a vacilada é realmente limpei se eu tiver a visão dos anos ela tive a visão dele agora sim eu posso avançar minha lei eu sei que usando está lá eu não tô com visão do braque até o ano então não está lá embaixo grave também e como usando está por lá não tem ninguém nessa lenda para proteger é a oportunidade para levantar torre lá tá os cinco lá embaixo cinco lá embaixo descer lá para ajudar na tf não vai valer a pena melhor levar torre aqui e talvez eu consiga levar até duas porque tá todo mundo lá realmente e ela já foi a primeira e até está rolando até agora não levaram nenhum objetivo apenas uma que eu e que o portão e meu parceiro vamos ficar com torre ó cara tá subindo anos foi base ele vai tentar vir eu acredito que dá tempo de dar um teco aqui nessa torre e pronto galera ótimo depois duas torres derrubadas ali uma boa oportunidade aproveitada agora vamos levar esse passo aqui eles só conseguiram aqui lá embaixo então a vontade ficou nossa pegar esse pássaro aqui para você ter essa visão provavelmente até o ano virar para que agora eu tô certo já que tem a visão como limpar logo essa tropa aqui e pronto acabei de ver o escândido por ali e cair fora e pronto super meta lá na frente para acompanhar boa boa é e aí e mais time é considerado considerado ele vai evoluir mas dá tempo pegar agora Bora, bora, bora Bate rápido, bate rápido Aê, é nosso Drago é nosso, Drago é nosso Ó os Zanis contra Zanis, eu tô aqui, pai Cara, tem que levar logo essa mídia Porque aí vamos ganhar uma baita de uma vantagem nesse jogo Assim, de campo de visão Vai ficar fácil de pegar esses próximos objetivos Tentar dar uma forçada ali Boa, levamos aqui Nice Mais uma eliminação ali pro time Cara, tem que ir vazando aqui, velho Eu vou me lascar Bom Bora, base, galera, vamos, base É, como o Zanis tá ali embaixo, ele tá garantido daquela visão Eu vou ver se eles tão pegando o Drago Mas vou limpar aqui antes pra não Tomar a pressão e acabar dando errado Tô no Drago mesmo Eu vou tentar um roubo, cara Finalizei pra equipe Superman chegou pra ali Eu tenho a visão Cara, tentei o roubo, mas não deu certo Vou pegar a joia pelo menos Tá na mão Nossa, corre muito Pronto, boa, boa Vamos agressivar aqui, time Agressivar aqui Dá pra levar essa torre com tudo, velho Dá tempo, dá tempo ainda Não quero levar até três, velho Não deu não, galera, pra levar até três Os Zanis já nasceu ali Mas dá pra levar essa torrequinha, velho Meu nome, meu nome, meu nome Eu não que já nasceu todo mundo ali Agora só cair fora Aquela lenda bot, ele tá bem avançada Mas se o Superman vai lá limpar, eu vou deixar o farm pra ele Tá tranquila Já estamos com um mini-arma Então vale que já tá no ponto Onde ela não é mais um bebezinho, não, viu Já tá forte Nossos anos tá forte também? Tá, só falta um item da build dele Tá com esse stack ali, tá legal Eu acho que ele não vai suportar Porque eu peguei aqui um pouco dessa jungle dele Já que ele só falta um item agora da build Tá quase full Então bora crescer um pouquinho aqui Pronto Aí eu já tô adiantando, mas foi no último item Tem que ficar cuidadoso, cara Eu tô sozinho, eu tô Scud ali Você ainda não está com o blue? Não, vou deixar o blue pra ele O cara vai pegar o pássaro ali Eu vou chegar e roubar Dá só um e roubar Isso, roubei e vazei Já vazei, já vazei, já vazei Forçar a mídia e vai rolar teste boa Já rolou Esse cara conseguiu uma baita de um aquilo ali Baita de duas eliminações, na verdade, velho Provavelmente GG, hein Porque com esse grafão aí Opa, 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 opa Nice Fui hypado na torre, não quis saber do adversário Boa, boa, boa Ace, tem um cara vindo aí Mas é tranquilo Objetivo, Jeff Objetivo, Jeff Vitória, galera Super focado, vamos lá Primeira vitória de hoje Valet com sua skin incrível Essa skin mais bonita da Valet Superman aqui jogou muito MVP merecido Cresci tranquilo durante todo o jogo Isso que é o objetivo Fiz split push lá na minha lane Na primeira oportunidade que tive Levei duas torres Tchau